Diferente de tudo e de todos Aqui é só porrada DJRM, a reita revoada 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 Eu vou lá devagar, tô mais sentando, mais sentando Ai, 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 safada, na hora de ganhar pirocada A menina me deu o pé pra casa, me mandou um recado Pode vir por aí, pode vir por aí Ai, safada, na hora de ganhar pirocada A menina me deu o pé pra casa Hoje na treta do 2D é que eu vou perder a calcinha Vou dar para o RM, vou dar para o RM Na treta do 2D é que eu escuto o Gemi, Gemi Vou sentar para o Mano Bruno e também para o LN Na treta do 2D que ela vai se acabar no pau Você vai gozar gostoso com as minas da principal Pica de quarto, 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 pica de A Buceta, piscando a Buceta, piscando a Buceta Elas tão metando o braga, elas querem os pegos Tô tatuando sem calcinha, mete, pica na minha xareca, mete Tô indo sem calcinha, mete, pica na minha xareca, mete Pica na minha xareca, mete, pica na minha xareca, mete Voz de xingê não vai mais te chamar a VN da Glória Voz de xingê vai te chamar o brabo O brabo do Youtube CJRM, a rei da Revoada Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder tu quer né? Quer fuder, quer fuder, quer fuder tu quer né? Quer fuder tu quer, quer fuder, quer fuder tu quer? Quer fuder no corala preto Que doideira, ela sentar na noite inteira Caramba que maneiro, ela chupando no banheiro Que doideira, ela senta na noite inteira Caramba que maneiro, ela chupando banheiro Que doideira, quer fuder no coro Vou chacoalhar minha chata na tua piroca Doide,ide,ide,ide,ide,ide,ide Seu filho da puta me corte Seu filho da puta me corte J.R.M. A rei da rei voada Cos, 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 Cos Eu te avistei lá no bailão Eu te avistei lá no bailão Fazer com as amigas piranhas Te avistei lá no bailão Gatas, 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 amigas piranhas Vai, chupa a Juliana, acerta a Juliana Vai, chupa a Juliana, acerta a Juliana Prova de amor, demonstra que tu me ama Prova de amor, demonstra que tu me Oi pra burrito, tu tranquilo Então vê se não se aconha Tava na base zoada E bruto a Juliana, Juliana Menina, pega o jogo, dedando na cor O escurinho da favela Dono, 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 becura, vié Dono, dono, atua, chuta Joron e mamã Dono, dono, atua, chuta Jogadinha bela O escurinho da favela Dono, dono, atua, chuta Dono, becura, vié Dono, dono, atua, chuta Joron e mamã Vem, carreboada Jogadinha bela Ela vai, senha, que 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 ela vai, senta, que ela vai, senha, 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 que ela vai, senta, que ela vai, senha, 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 que ela vai, sen DJRM, a rei tá revoada Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Olha o DJRM, fudendo com duas em cima da cama Olha o DJLN, fudendo com duas em cima da cama Olha o DJI2D, fudendo com duas em cima da cama Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Olha a tropa da arte, fudendo com duas em cima da cama Olha a tropa da arte, fudendo com duas em cima da cama Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Aqui na cinco bocas é o reduto das piranha Olha a tropa da arte, fudendo com duas em cima da cama Olha o DJI2D, fudendo com duas em cima da cama Olha o DJLN, fudendo com duas em cima da cama Olha o DJI2D, fudendo com duas em cima da cama Botem, 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 botem em botar com pressão Já tô molhadinha cheia de tesão Norte desenbrasanando, fumo no balão Fudeu, não dáia, trota, pico, bom Me botar, me botar com pressão Já tô molhadinha, cheia de tesão Norteza e Brasil, tô fumando balão Fudeu, não dáia, trota, pico, bom Adero é tua chata Fudeu, não dáia, trota, pico, bom Adero é tua chata Adero é tua chata Adero é tua chata Fudeu, não dáia, trota, pico, bom Maluco do mundo É o DJ R&D, é o bravo da guitarra Joga na xerequinha, te pega, mete a pega Vem, vou te fudir todinha Joga na xerequinha, te pega, mete a pega Vem, vou te fudir todinha Eu já te falei, que bandido não namora Nós é sem sentimento, então não vem de fofinho Eu já te falei, que bandido não namora Nós é sem sentimento, então não vem de fofinho Mas te pega, mete a pega e depois te manda em gol O DJ R&D não repete foda O DJ R&D não repete chora Mas te pega, mete a pega e depois te manda em bora Mas te pega, mete a pega e depois te manda em gol Vai chocando na xerequinha 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 Vem, vou te fudir todinha Eu sou em botaria, caixa raiva da cora mesmo É ele da glória, porra Vai chocando na xerequinha Ele é de fofinho todinha Vai chocando na xerequinha De fofinho todinha Vem, vem, novinha Vem, vem, novinha Do peito grande Jota, Jota, Apertadinha Vem, vem, novinha Do peito grande Jota, Jota, Apertadinha Vai chocando na xerequinha Eu vou te fudir todinha É que vem com o DJ R&D JRL JRL Hoje é que no baile eu vou dar pros criminoso Que delícia é gostoso, moleque faixa preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta DJ, seu gostoso, olha que fecha preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Soca, soca, soca na buceta, soca na buceta Oi, soca, soca na buceta, a noite inteira Me pega lá em casa mais tarde, vamos fazer soca na buceta Desce, desce o rosto que tem gelo de coco Aperta do bordo que eu fico à vontade Me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Pra se andar nessa piroca igual na vinha douta Ao som do atabaque ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Usa, que pariu paramão! Não consente! Vai pro mídia! Vem com o Jamelão! 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 Vem com o Jamelão!